Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade a nossa série de Golden Sun para Game Boy Advance. E agora vamos continuar nas minas de Altim. Acho que agora tem que sair, se não me engano. Acho que eu vou usar logo o Retreat, que é mais rápido. Pronto, Retreat. E como a água baixou duas vezes, liberou mais alguns locais aqui. Vejamos, tem a loja de armaduras, a loja de espadas e mais uma mina aqui embaixo para a gente explorar. Não sei se eu já entrei nessa casa aqui. Ah, já. Acho que é só essas de baixo meninos que faltam. Vamos ver se é um PC. As águas empurraram toneladas de rochas da mina. Talvez agora nós achamos gemas e minério que nunca vimos antes. E aqui nessa casa. Aparentemente não tem nada para pegar de item. Você derrotou aqueles monstros, não foi? Sim. Aqui, deixa eu me agradecer você com um beijo. Você ficou vermelho. Eu ouvi que alguém matou as bestas da água. É por isso que eu voltei. Não há lugar como lá. Eu não queria deixar a minha cidade de Natal. É por isso que eu voltei. É aqui primeiro para onde eu vou. Na loja de armas, né? Aqui é o mais perto. Aqui na loja de armas, achei nove coins no barril. Eu creio que seja só. Então vamos ver as armas disponíveis. Primeiro eu vou ver os artifacts. Ah, parece um cetro novo. Siren de Roid. Que libera o Siren de Lich. Eu acho que é para sugar o PP dos inimigos. Vou comprar para a Mia. Que ela ganha mais benefício dele. Aqui eu vou vender umas coisas. Que o Isaac está com espaço cheio. Vejamos. Sleep bomb dificilmente eu vou usar. Garbage também está com os colcheiros. Tem esse escudo que eu não vou usar. O que mais? Acho que é só. O único espaço para vagar para eles poderem comprar as coisas. Aqui é a Claymore. Espada mais forte. Apesar de não ter o efeito secundário das armas que estão equipadas nele. Eu vou comprar duas Claymore. Opa. Usei no errado. Deu o tiquete para o personagem errado. De novo. Pronto. Aí aqui. Se eu quiser aquelas armas outra vez. Elas estão disponíveis. Lá vem. Para eu comprar outra vez. Na opção Artiféricos. Bem. Agora eu vou passar os tickets para o Ivan. Que era para ter escolhido ele naquela hora. Pronto. Agora eu vou mudar a loja de armaduras. Veja se tem algo em Artifactos. Nada. Chainmail. Acho que não vou comprar. Porque não faz muita diferença de pontos. Adepticlos. Acho que já está nos... É. Nos magos. Não. Silkrow. Também não aumenta muita coisa. Então acho que não vale a pena. Iron Shield. Não serve. Goutlets. Só aumenta só um pouco. Armlet. Iron Hell. Esse aqui é um e um pouco mais. Vou comprar dois. Um para cada um deles. Se pode equipar os realms. Embaixo ainda tem mais. Silver Secret. Já tem. Então é só. As bestas da água. Aparecer exatamente como as estátuas guardiãs de Alty. Poderiam as estátuas dos guardiãs terem se tornado de monstros? Provavelmente. Ainda tem esse lugar aqui. Vejamos se tem algum item escondido. Os portes e panéres estão enferrujados. Não sejam tão duro com aquelas. Não peguem leve demais com aquelas bestas. Eu acho que é isso que eu quis dizer. Eu acho. Você está tentando achar seu caminho para o oeste através das montanhas? Sim. Deve haver uma passagem que conduz a oeste no fundo da mina. Boa dica. Pronto. Acho que não temos mais nada a fazer. Então agora vamos para a mina do andar de baixo. Que foi liberada. Eu falo mina, mas o nome certo é Alty and Peak, né? Aqui é outra pedra que eu vou ter que lembrar de ir. Batalhas. Vamos enfrentar. Vamos usar o Earthquake mesmo. Vem. Vem. Estar eRae. Que é muita coisa que mét chegar a cucar. Tá. Forte. Quero-o. Kerra eRae. E a cêna. Cêna. Para me. Vamos continuar, tem que guardar esse lugar aqui também, na memória, que a gente vai voltar por ali só que lá de cima, aí aqui no sul se não me engano tem um baú com Luke Metal, só um Hat Fighter, tem só um Atacista mesmo, aqui é um só pra dar a volta mesmo, agora eu vou por aqui, sigo, mais batalhas, dois Hat Fighters dessa vez, é eu acho que é realmente pra sugar a PP, uma nova arma da minha, vamos lá, aqui mais uma sala grande, um Dini ali pra gente pegar, feito três inimigos, Quake, Fireball, Stone Ray, Ice Horn, Eita é mais forte, eita dizia oi e morreu, aí aqui vejamos, a gente usa o Move para empurrar, essa tora pra esquerda, aqui eu uso o Frost na água para congelá-la, e ela vira um pilar, e dessa forma a gente alcança o carrinho ali, não ali, que ela possa eu vou deixar pra depois, vai e aí, pegar o carrinho, ii, oi, que ela vai colocar o carrinho aqui, eu vou passar a máquina, com a hora que eu vou passar a se eu coloco, e agora eu vou passar a correr, ahu, e agora eu vou passar a E agora eu mexo na alavanca, para mudar a rota que o carrinho vai. Lá vou outra vez, vou ficar 3K a mais. Pronto, derrotado. E aqui, pronto. Agora fazendo isso eu vou até o Dino. Esse eu tenho que enfrentar. Mercur Dino apareceu. Eu vou usar os Dinos de ataque, como sempre. Daqui. Icy Horn. Derrotei. Pronto, mais um Dini para coleção. O Mercury Jeans Spritz se uniu a Isaac, vou passar o Spritz para a Mia, aí com quatro Mercury Jeans eu posso usá-lo outro Summon, aí na próxima batalha eu vou mostrar, primeiro eu vou dar uma curadinha nos personagens, pronto, agora eu vou para o carrinho e vou para as poças d'água, são duas poças d'água se não me engano, essa aqui e a outra que tem na esquerda, é essa aqui, mas tem batalha antes, aí eu vou demonstrar o Summon, que é o Boris, o Deus do Vento do Norte, o Deus do Vento do Norte parece que é uma máquina de raspar gelo, como é o mais forte, foi facilmente derrotado os monstros. Pronto, agora eu subo a escada aqui e uso os pilares de gelo para seguir. Três monstros, dois Slime Beasts e um Kalama, sempre que um dele já era, pronto, derrotados. Três monstros, aí aqui, o caminho linear, dois hatchfighters, dois hatchfighters, um Fugiu, ficou com medo, aí aqui, você vai para o Norte, aqui é aquela sala que eu falei para a gente decorar. Aqui no Norte vai ter alguma coisa que a gente vai fazer, que é algo familiar de antes. Ali tem aquele tronco que é o mesmo que a gente usou força na outra cidade. Aqui diz, cuidado com rochas caindo, não acerte a parede, rochas podem cair. Mas é isso que a gente tem que fazer, do mesmo jeito lá na cidade que a gente usou força no tronco. Aí fazendo isso, vai acontecer uma certa coisa, envolvendo rochas. mais uma rocha para ser mais exata. Olha o Indiana Jones. A grande rocha fez um buraco que a gente vai descer por ele. Aqui já é uma sala mais diferente, e aqui vai estar a estátua chefe. Mas antes de enfrentar ela, eu vou desequipar os jeans. Apertando o R também serve, ao invés de fazer assim como eu fazia. Apertando o R é muito mais rápido. Eu vou poder usar todos os Summons logo em seguida, se eu deixar todos os Standby. Apesar de eles ficarem um pouco mais fracos. Mas acho que vai estar bom. Hydros Stature. Aqui eu começo logo usando os Summons de cada um. Saibeli, Tiamat, Procmo e Boles. Procmo. 14 de corrigidão. Saibeli. 14 de corrigidão. Dias com as duas de dano. Diamante. Fogo deve ser o ponto fraco dele. Se não engano. 356 de dano. Frost Flare. Espero que não cause muito dano. Causou um dano razoável. Uh... Vou dar umas curadinhas. Com a Iso aqui eu vou... Se não me engano, a Mia já tem algum Cury todos. Não? Não. Então... Eu vou usar o Iso aqui para curar. Iso... Ivan... Got to attack... Ivan will spawn away... Stornway com a Miyoku... Ela mesma. Water Blast... Não tirei muita coisa... Aí... Os... Os... Os Jin... Os Jin estão voltando a ser setados... Vou botar só um outro pra ficar atacando... E o Earth pulando, pra não ter perigo. Pronto, derrotado. Ainda ganhei um Lucky Metal. Nós conseguimos Isaac. Nós derrotamos a última besta da água. Por que será que o guardião de... As estátuas de Guardiãs de Altis se tornaram monstros? Isso não é estranho? Sim. O que é com essa... Sala estranha e cheia de cerâmica no fundo da mina? As estátuas de Guardiãs foram criadas há muito, muito tempo atrás. Para quem elas servem? Para quem elas servem? Opa! Há um baú do tesouro de trás da estátuas guardiã. Isso deve ser tudo relacionado àquelas ruínas enterradas no fundo da mina. Estas ruínas, mas eu... Eu creio que sim. E aí Isaac, nós devemos checar o baú antes de nós irmos. Certo. Enfim, vamos pegar o baú. E nele contém Lift Jam para o Ivan. Equipando esse Lift Jam, você pode usar a habilidade Lift. Que é justamente aquela habilidade para... Levantar aquelas pedras. Dá uma curadinha. Pronto. Então vamos voltar. Acho que eu vou usar logo o... Retreat. Para ser mais rápido. E pronto. Agora a música da cidade ficou melhor. Então quer dizer que está tudo bem. Tem uma pedra daquelas para levantar por aqui. E em certa parte... Vou em busca dela para levantá-la e pegar um baú. Se eu não me engano ela é... Uma parântula. Se eu não me engano ela é seguindo por aqui pela direita. Não. Não. Acho que é mais adiante. É aqui mesmo. Vou descer a escada. Slime Beast. Derrotar. É aqui ó. Aí você seleciona o Lift. Na lista de Cyanides. Levantar um objeto verticalmente. E é isso que faz. Vamos. Aí aqui temos... Um cookie. O cookie serve para... Aumentar o... O máximo de PP. Permanentemente. Abaixo. Agora eu vou usar o... Retreat outra vez. Para ser mais rápido. E agora eu vou seguir para a outra rocha. Na mina de baixo. É só seguir o mesmo caminho até chegar nela. Pronto. Tá aqui. Lixo. Esse é o caminho para oeste nas montanhas que o... Aquele NPC estava se referindo. Aqui a gente usa Move. Para... Descobrir uma entrada. E aqui tem outro baú com... Vial. E aparece uma batalha logo depois. Vamos lá. Aí. Foi derrotado. Noof Bomb. Deixou cego o Aivan. Pronto. Agora. Aqui na direita. Se não me engano não tem nada. Exatamente. Dois Hot Fighters. E outro Bomb. Pronto. É o TAB. Aqui outra pedra. Para a gente usar Lift. E aqui a gente sai da caverna. Pronto. Estamos ao lado das montanhas do oeste. Aqui na direita. Tem o NPC. Aqui é o Isu. Que a... Fez. Estava procurando. Mas depois a gente vai cuidar dele depois. Mas agora vamos para essa próxima cidade aqui. Que é a... Não é bem cidade. É o Templo de Lama. Tempo Lama melhor dizendo. Tem o Lama melhor dizendo. Aí aqui assim o PC é o... Do Sanctum. Se você quiser reviver e curar certas coisas. Vamos falar com os monjos. Você que fala comigo. Eu sinto grande segurança e ansiedade dentro de você. Você sabe o que é meditação? Não. É um treino no qual você limpa sua mente de todos os pensamentos. E tenta se tornar... É... Parado e calmo como uma pedra. Interessante. Este é o Templo do Lama. Bem vindo viajantes. O deserto Lamacan. A frente é uma terra muito quente. Descanse bem antes de vocês irem. É... Isso não é bom. Jovens e guerreiros. Vocês vem do leste? Sim. Vocês pararam em Xi'an ao longo do caminho? Sim. Mas ter fé em Xi'an é muito próximo a nossa Mestre Rama. Estudantes da Escola de Fé com frequência continuam o treino de Kung Fu aqui. Beleza. Então é escrito aqui. Aquele que tem o poder de ver o que não pode ser visto verá a verdade. Assim está o escrito na parede. Isso a gente vai ver mais pra frente o que isso quer dizer. Fazer uma pedra de Siong. Caso você queira recuperar o PP. Achei nada. Você sabia que a Mestre Rama é a maior Mestre de Xi? Você sabia? Então você já deve ter encontrado o Master Fé em Xi'an não foi? Mas o poder de Rama não termina lá. Certo. O Mestre Rama está meditando por favor. Fiquem extremamente quietos Então Isaac Você e seus companheiros adeptos Finalmente chegaram Finalmente chegamos? Ela estava esperando por nós? Pelo jeito sim Mas como ela sabia que nós estaríamos aqui agora? Eu antecipei a sua chegada Você sabia que nós estávamos vindo e tal? Eu estive esperando muito tempo com vocês Vocês vieram buscando as estrelas elementais Você sabe sobre as estrelas elementais também? Quem é você? Eu sou um adepto de Júpiter Assim como o Ivan Eu não sou um adepto de Júpiter O que você está falando? Você é Ivan Embora pode ser que você não saiba ainda Por que você diz isso? Você não tem o poder de elementos? Esta habilidade é a única para os adeptos de Júpiter Você previu nossa vida Isso também é a única para os adeptos de Júpiter Excelente pergunta, senhorita Mia Sim, a habilidade de prever eventos também pertence aos adeptos de Júpiter Então Oh, mas Ivan pode aprender a usar um poder ainda maior Que poder maior? Revelação 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 Revelação? Sim Adeptos de Júpiter Adeptos de Júpiter Félix Félix Você precisará do poder da revelação para cruzar o maligno deserto Lamanca Um deserto maligno? Um deserto maligno? Um deserto maligno? Isso é mesmo possível? Se ela está dizendo Você acredita nisso, Isaac? Bem, eu não vou discordar então Por que nós precisamos de Júpiter Por que nós precisamos de revelar para cruzar o deserto? Cruzar o deserto Lamanca Ficou duro bastante com o calor extremo Mas o mal tomou conta do deserto E o calor se tornou insuportável Entrar no deserto agora é só pedir para morrer Então como Satoros podem cruzar um lugar tão mortal? Satoros e Menardes são adeptos de Marte Eu estou palpitando Mas os poderes dele podem ajudar eles a Suprimir o calor enquanto eles cruzam Cruzam no deserto, hein? Eu ainda não entendo Como revelar nos ajudará num lugar tão maligno? Revelação Ajudará vocês a achar oásis para aliviar vocês contra o calor Por que nós precisamos de revelação para isso? Por que nós não seríamos capazes de ver os oásis? Você sabe o que é uma miragem? Sim, com certeza O deserto é cheio de miragens que previne vocês de ver claramente Sem revelação Vocês não poderão achar os oásis Soa como se nós Deveríamos ter Ivan aprendendo a revelar Você não acha? Sim Sim, eu não quero morrer em nenhum deserto maligno Ivan Você deve deixar o Mestre Rama ensinar você como usar a revelação O que há de errado, Mestre Rama? Você pode passar a revelar para mim, não pode? Eu não tenho certeza se isso vai funcionar Em preparação para este dia Eu tentei passar um poder para uma jovem garota Embora esse poder não fosse revelar Minha estudante não era uma adepta Mas eu pensei que qualquer um poderia aprender uma habilidade Melhorar uma habilidade que ele ou ela já possuísse Porém, eu não vi mudança na garota Não? Houve mudança Faze? Por que você está aqui? Eu senti Sentiu? O que você sentiu? Isso está em grande perigo Isso deixou este lugar há muito tempo atrás Eu sei Mas isso não retornou para Xi'an Os rochedos nas montanhas Eu senti isso Eu passei através da mina Eu vim pedir por sua ajuda Eu não senti nada Já que eu estava focado na chegada de Isaac Mas Por que o poder veio a você agora Depois de todo esse tempo? Gemas caíram do céu Uma acertou bem na minha cabeça Gemas Pedras de Sair Então isso pode funcionar no final das contas E quanto a Hissu? Vamos depressa ao socorro de Hissu Mestre Rama E quanto a nós? E quanto ao revelar? Eu me esqueci completamente Parece que eu fui bem sucedido E passou meu poder para a Faze Você ficará bem Aí vai aprender o review O revelar Isso deve funcionar Use revelar para cruzar o deserto Mas seu revelar pode não ser tão forte ainda Os oásis podem não aparecer O resto é com as habilidades de Ivan Ivan Estou muito feliz de ver que você cresceu Para ser Cresceu e virou um homem forte Hã? Ivan Você e Mestre Rama Conhecem um ao outro? Não Mas Ela não me parece estranha Faz que os outros devem estar bem longe de nós por agora Sim Então é melhor nós seguirmos em frente Vamos Nós não podemos sair desse jeito Rama Pode precisar de nossa ajuda Ela somente tem Faze para ajudá-la Nós não deveríamos ajudá-la também? Claro Eu estou mais preocupado com o Félix e os outros Mas eu não me oponho a resgatar isso Nós iremos com você Isaac Para onde quer que você decida O que será que a Mestre Rama estava falando? Oh Me desculpe Vamos Pronto Agora temos uma habilidade nova Revelar Eu vou colocar essa habilidade no R Para usar mais facilmente Revelar Como Como o nome meu diz Para Descobrir coisas escondidas no cenário Com essa habilidade A gente pode por exemplo Ver se tem itens nos vasos E objetos que a gente pode vasculhar Tipo aqui A gente sabe que tem um item Porque aparece brilhos em cima dele Por exemplo Isso também serve para revelar coisas invisíveis Que vão surgir no mapa Aí aqui por exemplo Tem as seis cones Desse vaso Mas agora não tem mais nada Porque eu peguei Aí lá fora à direita Tem aquela pedra Que se você usar Não Aqui não É mais para cima e à direita Pronto Descrição para falando da verdade Se você usar o review Surge um baú no lugar dele Water of Life E como a mestre Hanwan disse Essa habilidade vai ser muito usada no deserto mais adiante Mas primeiro vamos salvar o Hisu Só que isso vai ser só no próximo vídeo Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Caso goste do conteúdo dele Pois bem Muito obrigado pela atenção E até a próxima